Carro fácil da Marechal, como sempre, arrebenta nas ofertas pra você trocar de carro. Tem uma grande variedade de seminovos multimarcas, você vai escolher à vontade. Você que gosta de um carro mais alto, por exemplo, que tal Meriva? Tá muito bonita. É a Max 2005, motor 1.8, completa, por R$ 25,900 e você pode financiar do jeito que você quiser. Traga pra cá seu seminovo, que vai ser bem avaliado também. Agora, pra você que tem estilo, que tal um estilo? É o estilo 2004, completíssimo, por R$ 22,900. Olha só que carrão, por R$ 22,900, tem que levar. E pra finalizar, um carro compacto, econômico, de excelente custo e benefício. Tá aí o Gol, geração 4, 4 portas, 2009, com direção hidráulica, vidros e travas elétricas. R$ 21,500 à vista, ou financia do jeito que você quiser. Vem pra cá, tem plantão neste sábado, até as 17h30. O pessoal tá aqui, ó, preparado, esperando por você na Marechal Floriano Peixoto, R$ 6951, pertinho do Terminal do Hauer. Telefone pra mais informações, anota aí, 392-1149, ou então lá no site que você confere essas e outras ofertas, ou carrofaz.com.br. E vem!